Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês os looks que eu usei durante uma semana. Sim, eu mostrei pra vocês aí durante sete dias, se não me engano deu oito, nem sei ao certo o que que deu aí, mas a ideia é fazer esse tipo de vídeo, né, uma semana mostrando os meus looks na real, né, assim, o que eu realmente usei. E eu fiquei bem empolgada pra trazer esse vídeo aqui pra vocês pelo seguinte motivo, eu já gravei esse tipo de vídeo outras vezes aqui no canal, acho que uma vez só, não lembro ao certo quando, mas agora eu acho que ficou mais legal ainda, porque como vocês sabem, né, eu trabalho em casa, eu passo a maior parte do meu tempo em casa e sempre que eu falo que eu gosto de me arrumar, mesmo que seja pra ficar em casa, né, muitas de vocês ficam perguntando, mas qual o sentido nisso, né, se a gente tá em casa, né, por que não ficar de pijama, por que não ficar com qualquer roupa, roupa apurada, o que que tem, né, e eu sempre falo pra vocês o quanto é importante a gente se arrumar, mesmo que seja pra ficar em casa, porque, para pra pensar, né, eu passo a maior parte do meu tempo em casa, se eu não me arrumar pra ficar em casa, eu não vou me arrumar nunca. Então eu sempre gosto de dizer que eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver, essa é a minha vida, né, essa é a minha rotina, eu faço home office, eu cuido do meu filho, eu fico aqui com meu esposo, enfim, eu passo a maior parte do meu tempo aqui, e a vida é aqui, né, a vida tá acontecendo aqui, agora, e se eu for ficar esperando, sabe, uma coisa muito incrível acontecer, pra aí sim eu me arrumar, eu não vou me arrumar nunca, e eu acho que não faz sentido, né, de que que adianta a gente se arrumar pra uma festa, né, pros de fora, se a gente não se cuida, se a gente não se arruma pra gente e pra aqueles que a gente mais ama, pra nossa família. Então, de uns tempos pra cá, eu mudei muito essa minha perspectiva, né, antes eu tinha medo de gastar as minhas roupas, eu tinha dó de gastar, eu pensava, ah não, mas se eu ficar usando, vai estragar, e a realidade é que a roupa, gente, ela foi feita pra ser usada, pra ser lavada, né, você vai e usa, lava, e ela não vai estragar tanto assim. Quantas e quantas vezes eu perdi roupas, porque eu deixava elas guardadas, né, esperando uma ocasião especial, e aí quando eu ia usar, às vezes a roupa já tava curada, ou já não me servia mais, ou eu já nem gostava mais da roupa, já tinha passado da moda, assim, né, eu já tinha enjoado da roupa, Então não quer dizer que eu vou ficar super montada em casa, e não quer dizer que a roupa que eu uso é a que você tem que usar, sabe, você tem que olhar pra sua realidade, pro que você gosta, pro que você se sente confortável, pro que você se sente bonita, pro que faz sentido na sua rotina usar, depende muito do que você faz no seu cotidiano, das atividades que você exerce, da forma que você vai se sentir confortável e bonita também. Espero de verdade, assim, de coração, que esse vídeo inspire vocês, muito além dos looks, mas que vocês reflitam sobre isso, né, sobre o quão importante é a gente se arrumar pra vida, pra viver, eu falo, né, eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver, e não ficar esperando uma ocasião especial, porque a ocasião especial é o hoje, né. Não é uma frase bonitinha, não é um clichê, não é algo simplesmente motivacional, mas é uma verdade. Fora que quando a gente se arruma, assim, né, por mais simples que seja, às vezes só de tirar o pijama já faz toda a diferença, a gente tem muito mais ânimo, muito mais disposição pro dia, Então sempre que eu mostro, né, vocês vão ver aí todos os meus looks da semana, eu já uso aquela roupa ali pro dia, então eu tô pronta. Pra mim, né, pra eu me olhar no espelho, me sentir bem, me sentir mais confiante, elevar a minha autoestima, eu já tô pronta. Pra estar com as pessoas que eu mais amo, né, com a minha família, com o meu marido, com o meu filho, enfim, eu tô pronta. Se eu precisar sair, então se eu precisar resolver alguma coisa na rua, eu já tô com a roupa, já tô ali arrumada, já arrumei o cabelo, então já tô pronta. Se eu precisar fazer alguma reunião, eu trabalho online, mas ainda assim eu faço bastante reunião, né, bastante chamada de vídeo, então já tô pronta. Se precisar gravar algum conteúdo, por exemplo, aqui agora, né, eu tô gravando esse vídeo, eu gravo stories o tempo todo. Se precisar gravar alguma aula pro clube, algum outro vídeo pro YouTube, enfim, eu já tô pronta. Mas enfim, eu falei mais sobre isso, né, de se arrumar na semana da autoestima na prática, que aconteceu aí nesses dias anteriores aqui no meu canal do YouTube. Se você perdeu, se você não tá sabendo, eu te pergunto onde você estava, mas eu quero te convidar a conhecer o clube da autoestima. A gente fez a semana da autoestima porque o clube passou por várias mudanças. A gente, eu digo, né, que a gente tá com um novo clube da autoestima, ainda melhor pra você, e por um preço, por incrível que pareça, ainda melhor também. Eu quero muito te convidar a conhecer o clube da autoestima pra você investir no seu crescimento, no seu amadurecimento, no seu desenvolvimento pessoal. O link vai tá aqui embaixo. E é isso, chega de enrola. Não é bem o enrola, é porque eu acho que precisava desse bate-papo aqui no começo, sabe, desse vídeo. Mas é isso, bora lá então pros looks. Segundo, o look de hoje é este aqui. Ó, já tá um pouco amarrotado, um pouco amassado, que já tá de tarde, ó, que já até sujou. Mas hoje eu estou num bad hair day, aí eu fiz esse coque. E aí o look mesmo é esse vestido aqui. Ele, eu não lembro ao certo de onde que ele é, eu acho que é da C&A. É da C&A ou da Riachuelo, mas eu acho que é C&A. E ele é assim, ó, ele é de linho, nesse tom de laranja, um tom de laranja mais opaco, mais suave. Ele tem essas duas marias, né, esse babado. Ele é todo de botões, tipo uma chemise, e eu amo peça de botões, né, que facilita aí a amamentação. E ele vem com essa, ele tem essa amarração. A amarração já é, tipo, a faixa, né, ela é costurada. E aí fica assim, e nos pés coloquei esse mule da Tutu. Eu amo esse mule demais, gente. Ele é muito confortável. Porque assim, mule já é um sapato confortável, né. Mas esse aqui, ele é mais ainda, ele é meio, não sei se é acolchoado que fala. Que não é acolchoado, mas é assim, o material mesmo. É um material bom e fica muito confortável. Então, eu amo usar esse sapato em casa, que aí fica arrumadinho também, né. É, não é, bebê? E é esse o meu look desta segunda. Aí, de acessórios, coloquei esses brincos aqui, que são da Riachuelo. Esse colar aqui, que é de uma loja que tava lá numa das campanhas do West Wing. Eu não vou lembrar o certo, assim, o nome da marca. Mas é esse colarzinho dourado e o relógio de sempre, da casa. Terça-feira, meu look de hoje está assim. Eu tava meio sem saber se eu tinha gostado ou não. Mas agora eu cheguei à conclusão de que eu gostei. É porque essa blusa, ela é nova. É a primeira vez que eu tô usando. É um cropped. Só que eu achei que ela ficou um pouco pequena, sabe. Ela é de usar, tipo, ombro a ombro. Mas eu não curto muito. Aí eu queria usar ela, tipo, decote quadrado, sabe. Só que aí, parece que fica meio pequena pra usar assim. Mas acabou dando certo. Tipo, às vezes eu tenho que ficar ajeitando assim. Mas deu. Porque eu gosto muito do decote quadrado assim, sabe. Tipo, botar a manguinha aqui, eu amo. Enfim, essa blusa é da Mercato. Eu aproveitei uma promoção que tava tendo no site. 40% de desconto em todo o site. Comprei um monte de coisa. Sério, muita, muita peça. E deu R$500,00. Porque era muita coisa mesmo. Mas enfim, essa blusa foi uma das coisas que eu comprei. Essa saia. Eu até coloquei, assim, ela bem alta. Porque esse cropped, ele é bem curto. Não gosto, né, assim, da barriga de fora e tal. Daí eu subi bastante pra dar certo. Mas até que eu curti. Aí eu botei esse cinto. Que é Michael Kors. Do macacão azul que eu tenho. Que eu nem tenho... Não tô usando ele mais. Porque ele não tem abertura pra amamentar. Então fica difícil de usar. Aí eu fico usando só o cinto do macacão. Aí essa saia é da Amíssima. E o mule é da Tutu. Eu tava com ele ontem, né. Tô com ele hoje de novo. Talvez eu use ele a semana toda. Eu curti, sabe. Eu achei que o look ficou bem, assim, vintage. Meio camponesa. Com essas manguinhas bufantes, né. E esse cinto, assim, eu gosto muito dessa combinação de estampa floral com cinto marrom. Acho que fica bem bonito. Look de hoje eu tô conseguindo mostrar pra vocês só agora. Acabei esquecendo de mostrar durante o dia. Agora a luz já não tá muito boa. Acabou de escurecer. Só que eu falei, não, preciso mostrar agora. Antes que eu comece a rotina noturna do Biel. Porque aí quando eu vou dar banho pra ele, eu acabo molhando e tal. E aí logo, logo eu já vou tomar meu banho e também colocar um pijama. Então deixa eu mostrar pra vocês o look de hoje que eu estou completamente apaixonada. Deixa eu só fechar essa porta do banheiro pra o fundo ficar mais legal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Hoje eu coloquei esta blusinha branca, super básica. Que eu não sei de onde que é. Porque eu peguei da minha mãe. Minha mãe me deu ela. Colarzinho, relógio de sempre. E aí a calça que é a estrela do look. Essa calça é da Mercato. Comprei numa promoção. Eu falei pra vocês ontem, né. Ontem eu tava com a blusa que eu comprei nessa promoção também. E aí essa calça é dessa promoção. Então, eu amei. Se não me engano, é alguma cidade de Minas Gerais. Agora eu não consigo lembrar ao certo qual. Que eles colocaram assim na estampa, sabe. Aí eu falei, nossa, amei. Super minha cara. Ela é numa viscose bem boa, sabe. O tecido é bem gostoso, bem confortável. E tem uma qualidade boa. Tem um elástico aqui atrás. O que facilita bastante. Eu amei as cores, a estampa, tudo. Tem no bolso lateral aqui. Então, é aquela calça assim perfeita pra sair, pra usar em casa, pra usar à noite, pra usar de dia. Com a blusa branca, com a blusa verde, com a blusa preta, com a blusa azul escuro. Enfim, eu amei. Uma blusa beige, eu acho que vai ficar bem bonito também. Com a preta, eu acho que vai ficar top. Acho que vai ficar bem bonito. Mas hoje eu coloquei essa branquinha aqui pra ficar mais suave. E nos pés, coloquei este mule da La Femme. Pra dar um tchan a mais pra esse look. E é isso. Look de hoje. Look dessa quinta. É mais básico, assim. Não tem nada de muito diferente. Tem peças que eu uso sempre. Mas eu gostei bastante. Ó, eu coloquei essa blusa que eu amo. Da Agora Sou Mãe. Uma blusa preta básica de golinha alta. Deixa eu até ajeitar ela aqui direito. Assim. Aqui ela levanta. E você consegue amamentar. Eu gosto muito dela. Coloquei um colarzinho básico. E essa calça que eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Que se chama Tendência. Tem várias coisas em conta, sabe? É aquela loja que vale muito a pena ir pra dar uma garimpada. E eu comprei essa daqui ano passado. Quando ainda tava com a barriga bem pequenininha da gravidez. E aí, quando a barriga começou a crescer, eu não consegui usar mais, né? E aí, agora eu uso ela com tubo de novo. Eu amo essa calça. Ela tem um zíper aqui atrás. Tem esse cinto. É um cinto meio que fake, né? Ele é grudado já, sabe? Eu gosto muito. Acho que fica bem bonito. Eu amo a cor dela. Tem esses bolsos laterais. O tecido dela é bem estruturado, sabe? Não fica nada marcado. Aqui, ó. Na barra, ela tem esse detalhe. Que eu acho muito bonitinho. E nos pés, eu coloquei este sapato da Anacapri. Que era da minha mãe. E agora é meu. Eu amo muito ele também. Tinha que deu certo com esse look. E ficou assim esse look de hoje. Um look bem confortável. Pra ficar pegando o bebê no colo. Brincando, né? Sexta-feira. Meu look de hoje tá combinando com o nosso quarto, ó. Tô aqui toda nessa paleta de cores. Aí, peraí. Deixa eu colocar a bolsa aqui. Porque o look de hoje tem bolsa. Gente, ignorem que esse vestido já tá todo amarrotado. Porque eu tô com ele desde cedo. E aí, de ficar sentando na cadeira pra mexer no computador. Ficar deitando lá no tapetinho com o Biel, né? Brincando com ele. Já ficou todo amassado. O tecido linho amassa muito fácil, né? Então, eu já tô toda amassada. E eu só tô gravando agora pra vocês 5 da tarde, no final do dia. Esse vestido é da loja Estela Mares. Que é uma das minhas lojas favoritas. Quem me acompanha aí há mais tempo já sabe. Eu sou apaixonada pelas peças. Qualidade impecável. Eu amo o estilo das peças. Enfim. Ó, tem esses bolsos aqui laterais. É um vestido bem estilo vintage. E eu gosto, né? Desse estilo. Ele tem botões aqui. Tem esse... Passa-cinto, né? Passa-cinto? Que fala? Esse aqui é um negocinho pra botar o cinto. E ele vem com cinto também. Uma faixa, na verdade. Uma faixa da cor do vestido, né? Do mesmo tecido. Fica lindo também. Mas eu prefiro ainda mais com esse cinto marrom. Esse cinto... Eu já mostrei ele aqui, né? No vídeo. É aquele mesmo. A bolsa. Essa daqui. Tô de bolsa porque eu dei uma saidinha agora há pouco. Essa bolsa foi aquela que o Gabriel me deu de presente de aniversário. E realmente, eu só estou usando ela. Tô apaixonada. Eu achei que ficou muito bonita essa combinação. De bege, marrom, verde. Amei. O sapato. É o mesmo de ontem. Foi ontem que eu tava com ele? Acho que sim. O mesmo de ontem. E coloquei essa tiarinha verde aqui que eu achei que ficou legal. Eu tô gostando muito dessa tiara com esse vestido. Eu tô vendo que é aquele look coringa. Sabe quando você não tá sem ideia? Você sempre tem um look na cabeça, né? Esse aqui tá sendo o meu look coringa. Eu sempre fico com ele na cabeça. E aí, quando eu tô sem ideia, preciso correr, eu tô colocando ele. Então, este foi o look de hoje. Vão me contando aí qual tá sendo o look favorito de vocês. Olhem só. Hoje nós temos look da noite. Hoje meu look da noite não é pijama. Porque nos outros dias aí eu tomei banho, coloquei o pijama e já fui me preparando pra dormir. Mas ó, daqui a pouco meus pais, minha irmã, meu cunhado estão chegando aí. A gente pediu pizza. E aí eu tomei um banho e coloquei esse vestido. Que é a primeira vez que eu tô usando. E tô apaixonada. Gente, eu amei demais. Ele também é dessas peças que eu comprei na promoção da Mercato. E tem várias cores. Eu comprei o igual a esse, só que num tom, tipo, um verde água mais escuro e longo. O modelo é o mesmo, só que ele é longo e dessa outra cor. Tô louca pra usar. E tinha várias cores, gente. Rosa, azul, lilás, verde. E aí eu comprei esse aqui, laranja. E eu amei. Já fiquei querendo mais. Ó, eles chegaram. E é esse o meu look de hoje. Amei. Segundou de novo. Eu já ia encerrar esse vídeo. Mas decidi mostrar o look de hoje também. Ignorem que o espelho está sujo. Enfim, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Esse macacão, eu tenho ele já há um tempinho. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que ele é a única peça jeans que eu tenho. Eu não sou muito fã de jeans. Como que eu posso dizer? Não por causa das peças em si. Mas por causa, acho que, da cor. Eu não sou muito de usar azul. E a maioria das peças jeans são nos tons de azul, né? E eu acho o tecido um pouco desconfortável também, né? Jeans é um tecido mais rígido, mais estruturado, assim. Eu não acho tão confortável. Mas esse macacão aqui, ele é mais confortável, né? Por ser mais soltinho e tal. E eu acabo gostando dele. Sério, eu acho que é a única peça jeans que eu tenho. Ó, eu gosto dele porque tem esses botões aqui. Então, dá pra amamentar bem tranquilamente. Tem esses detalhes aqui, ó. Na manguinha. Eu acho super fofo. Tem esse cinto aqui, né? Que, no caso, já vem. Mas é essa faixa aqui. Fica aqui por dentro, né? Do macacão. Tem bolsos. O que eu amo. E ele é pantacor. Eu amo peças pantacor. E nos pés, pra dar uma diferenciada, eu coloquei essa rasteirinha. Que é da Anacapri. Ganhei de aniversário da minha sogra. Gente, esse macacão agora eu tô aqui tentando lembrar de onde que ele é. Mas eu tenho quase certeza que é da C&A. Praticamente certeza que é. Se não for, é alguma outra loja, assim, de fast fashion. Mas eu tenho praticamente certeza que é C&A. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não estava com esse look hoje. Eu acabei de colocar ele, na verdade. Eu tava já são três da tarde. Eu fiquei o dia inteiro com outro look. Coloquei esse aqui agora. Por que que eu troquei? Porque o Biel golfou em mim. Eu tava com um macacão roxo. Sabe aquele macacão roxo que eu uso sempre? Hum, de botões, assim, também. Só que ele não é pantacur, né? Ele é mais frouxinho, mas não é pantacur. Enfim, vocês já estão cansadas de me ver usando ele. Eu tava usando ele. Enfim, ele sujou aqui, né? Acabei de trocar. E aí decidi colocar este. Eu amo macacão. E aí coloquei essa rasteirinha. Eu tava com outro sapato também. Mas acabei colocando essa rasteirinha. Gostei bastante. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários. Qual foi o seu look favorito? Você pode comentar o look mesmo, né? Ah, esse macacão jeans ou... Ah, o look com a saia tal. Enfim. Ou o dia da semana. Ah, o meu look favorito foi o de quinta-feira. Foi o de quarta. Ou de segunda. Enfim, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus